Vai, pega, não, esse aí não, rapaz, pesquisa não, bota A, L, L, I, S, O, N, C, O, D, aí, ó, ó o tanto de vídeo que tem aí nesse canal, se inscreve logo aí, ou se não é inscrito não, se ele gosta de fazer, que baralho é essa, mano, coisei com a estrutura do TJ, que que é isso aqui, não, isso não, isso não, isso aí, isso aí, que baralho, caraca, mano, se ele é mais 18, pode não, pode não, ele tá com a mulher no quarto aqui, Que barulho é esse, mano, bota esse aí, você pode ver, ó, caraca, que é isso, que que ele tá vendo aqui, ó, que é isso, caraca, mano, quem é esse menininho, caraca, olha o cara dele, velho, tá tudo enrugada, tem suco, eu quero suco, porque o cara dele tá assim, velho, o cara dele tá, tem que ver com a Tia Vânia lá, porque ele faz uma bagunça aqui, velho, como assim, Tia Vânia? Muito bom, caraca, mano, mas por que ele tá aqui, velho, ah, mano, ele mandou cuidado dele, não, não, olha o sofá, olha o sofá, eita, caraca, viado, eita, olha o sofá, caraca, nossa, mano, mano, a tia não falou nada comigo, velho, tu não falou nada, caraca, velho, Liftá pra ver aqui, eveu o carro delaってる, olha oe, vamos ver com a descanso�� abaixo do senhor, calma aí, que descanso�� derrière, veio pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Sai daí, sai daí, sai daí Sai daí, sai daí Vem cá, vem cá Vem aqui fora, vem Não, vem aqui fora, caraca, mano Ô Thiago, a tia Vani chegou aqui Disse que tava todo atrasado, falou assim Ô Lucas, cuida aqui do seu primo aqui Que a tia vai ter que dar uma saída urgente Mas não tem problema aí, vou deixar meu carro com você E você deve ir pra escola E deixou aqui, velho Ela deixou o carro Esse sim, porque aqui é dela? É dela, doido Caraca Aí, o moleque sumiu, cadê esse caramba, doido A tia é rica mesmo, doido Caraca Mano, esse... Tá escutando esses barulhinhos, mano? Parece que tem um grande antigo Tinha um doidão lá no YouTube lá, mano Do Alisson Cod, velho Ele tava vendo Ô rapaz Que ele tá fazendo? Não, 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 volta aqui, volta aqui Caraca Que bola que é? A bola tá lá dentro, doido A bola, velho A bola tá lá dentro Tem bola nenhuma aí não, doido Sintonia é louco, mano Sintonia é louco Caraca, viado Cadê minha bike? Cadê minha bike? Cadê minha bike? Ô, caraca Henrique, Henrique, vem aqui Cadê minha bike? Cadê minha bike? Cadê minha bike? Cadê minha bike? Mas o que que a gente vai fazer agora? A gente vai... Ele estuda, é? Ô, o Bruno vai se mandar pra escola, né? Deu ficar aqui não, velho Que horas que é a escola dele? Ó, é onze e meia Que horas sobe aí? Onze e meia a escola dele? É, Péu Não, ele estuda de manhã Só que hoje vai começar onze e meia Aê! Achei uma pipa aqui em cima! Meu Deus, velho Caraca Sai daí Sai daí, doido Caraca, sobe lá, sobe lá Ah, não, 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 não Ô Toninho Sai daí Pega aí Ai Ô Toninho Caraca, mano Ai O que que ele tá com em mim, mano? Sai daí, Toninho Peguei ele aqui, mano Peguei ele aqui Caraca Tira a mão de mim Caraca Onde vocês estão, mano? Caramba, velho Esse Toninho Meu pai, você não é que é ninja, velho Desce aqui, Henrique Desce aqui Caraca, velho Ele tá aqui na piscina, velho Cê tá na piscina, Toninho Caramba, mano Esse povo é doido, mano Não pode entrar aí Cadê, 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 cadê Cadê ele, cadê ele Caraca, mano Eu já saibam deации by Caraca, mano Que que fai Eu vou tirou o video game de você Vai tirar o celular, hein É, vai tomar o celular Fica vendo vídeo mais 18 aí Que eu fiquei saibendo Não, pode, mas acabou ali na piscina Sai Caramba Nossa bicho Eu vou chutar barulha na piscina, rapaz Não chuta ele, não Não, não, não Caraca Henrique Henrique, cola aí, mano, cola aí, caraca, mano. Não dá, não dá, velho. Ficou tudo depressivo, sozinho. Calma aí, Anthony, calma aí, calma aí. A gente vai ter que levar ele pra escola agora, então, mano? Não, mano, vamos levar pra escola e ver se a gente arranja uma babá pra ele, velho. Sarou. Sarou? Sarou? Caraca, tu dormiu bem, seu rosto tá cheio de... Eu não vou comprar o seu jogo que você pediu lá. Caraca... Ai, tio, para. Para, para, para. Tá vendo muito vídeo de um... Tá vendo muito vídeo daquele cara lá, hein? É... Ô, mas tu dormiu bem, hein, Toninho? Olha o seu rosto como tá. Tá tudo cheio de risco. Dormiu? Tá mesmo, né? Tá tudo cheio de risquinho. Cheio de risquinho. Onde? Tu dormiu bem. Onde? Que problema que... Seu rosto todo tá cheio de risco. Não, ali... Mas é assim mesmo? Não é, não, poupou. É a bolha do Mexcatriz? Não, 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 não. Ficatriz isso aí, doido. Eu vi ele... Eu vi ele outro dia, ele tava sem... Olha o pouco dele, parece uma bola, velho. Caraca. Caramba. Ele é depresivo, mano. Ui, ele só tem nove anos, velho. Só nove anos. Mano, vamos pra... Olha o sofá, mano. Caraca. Vem pra escola, Toninho. Vamo lá pra escola, vamo levar ele pra escola, então, mano. Cadê ele? Ô, Toninho, vem aqui. Vamo lá pra escola. Chamou... Chamou o Henrique de viado, mano. Eu vou começar... Começar a gravar isso aqui, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Meu pai chamou ele de viado. Tá maluco, doido? Tá gravando já, mano? Tá gravando, velho. Vamo lá, ó. Sabia que o seu tio... Ele é mãe e grava os vídeos? É, mas grava vídeos, não. Grava vídeos pro YouTube. Vem, vem, vem. Vou passar no YouTube. Tá gravando aqui, ó. Tá gravando aqui, ó. Tá gravando aqui, ó. Cadê? Tá vendo aqui? Ai, Toninho. Filha da mãe. Caraca, mano. Esse pintelho. Caraca, mano. Deixa eu entrar aqui, mano. Eu não vou andar com o caderninha, não. Não vou andar com o caderninha, não. Entra aqui do lado, Toninho. Entra aqui do lado, Toninho. Não vai andar com o caderninha, não. Deixa ele aqui do lado. Deixa ele aqui do lado. Deixa ele aqui do lado. Toque. Não, deixa ele aqui do lado. Caraca. Aí, boa. Caraca, esse Toninho é doido. Se o guarda já pega nós, ele lascou, velho. Verdade. Por quê? Não, vem aqui na frente, mano. Vem aqui na frente. Caramba, mano. Onde que é a escala dele? Ele pode acabar pulando o carro aí, mano. Tá trancado, tá trancado já, velho. Fica tipo... Onde que é a escola dele, velho? Vira direita aí, mano. Ele na frente ali, pô. A minha escola é lá. É lá... Lá onde? Não se comporta na escola, hein, rapaz. Lá longe. Lá longe, não. É longe sua escola? É longe, não vamos não. Só ir reto aqui? Não, não vamos não. Aqui? Tem que estudar, tem que estudar. É longe, não vamos não, por favor. Quem que você quer ser da vida então, Toninho? Quer estudar, rapaz? Eu quero jogador de futebol. Jogador de futebol. Desse jeito? Quando eu era criança, eu tinha mesmo sonho com ele. Onde que é? Pra virar aqui ou... Reto? Demorou, demorou. Vou só seguir onde você falando aí. Caraca, mano. Mas quando eu tinha idade dele, também queria ser jogador de futebol, mano. Cadê? Mas não é ruim. Onde que é a escola dele? Aqui, mano? Aqui, né? Vira aí, vira aí, vira aí, vira aí. Só caiu no final, ela vira à direita lá, mano. Demorou, mano. Não deu, mano. Na moral, velho. Ô, cadê a sua mãe, ô Toninho? Ela não vai chegar aqui. Ô, Toninho, tu tem... Tem que ficar esperto, hein. Tem que ficar esperto que a galera da faculdade lá de cima é muito bagunceira. Vou virar aqui. Não é não, Henrique? Galera da faculdade lá de cima é tudo bagunceira. Não, não fala não, mano. Tudo posta racha. Ó, Toninho, sem contar nas coisas dos outros, entendeu? Obedece a professora. Caraca, ó. É esse aqui que é esse carro dele, velho? É, mano. Só tem playboy aqui, doutor. Caraca. Calma aí. Pode ser, pode ser, pode ser. Abre e libera a porta de lei. Tá, tá liberado. Pode ser. Nossa, que carro, mano. Vai passar mó vergonha. Vou meter um pé. Não mete carro não, Toninho. Vai lá pra... Deixa eu descer aqui pra escolher nele. Deixa eu descer lá, Toninho. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, Toninho. Caraca, esse Toninho é doido, mano. Caramba. Ô, mano, quer que eu leve ele na professora lá, velho? Hã? Quer que eu leve ele na professora lá? Não, não, não. Fica de boa, fica de boa. Vem, vem aqui. Vamos ficar esperando ele aí. Cadê ele? Beleza. Ô, cara, tá embrazando ele dentro do carro aí, velho. Ele entrou lá. Ele entrou? Ele entrou na sala dele já, ele é esperto, velho. Mano, mas que que a gente vai fazer agora dele? Ficar cuidando de uma criança? Tem brigada pra tia Vânia, velho. Não dá, velho. Ele é muito bagunceiro, velho. Muito bagunceiro. Caraca, mano. Ele ficou com nós só... Hoje já fez uma... Que? Que que... Ô, Toninho, vem pra cá. Que isso, mano? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Caraca... Ô, doidão. Que 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 tá fazendo ali? Doidão. Sai... Sai daí, Toninho. Sai daí, Toninho. Que 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 tá fazendo ali? Sai daí, Toninho. Que 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 você tá fazendo ali? Sai daí, Toninho. Que 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 você tá fazendo ali? Que 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 você tá fazendo ali? Caraca, ô, senhor, me desculpa. Entrapalhar seu momento íntimo aí. Não invadou ninguém. Não invadou ninguém. Olha o dedo das... Olha o dedo das crianças tudo torto, credo, mano. Que 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 tá fazendo ali? Não invadindo não. Olha coisa, não é tão... Ta bom, desculpa, związada de privacidade entra no carrinho, carac... Cara... Que 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 ele tava fazendo lá? Tem das gay aqui, velho? Scar... Hoje não tem aula! Você viu, você viu tá? Porque que não tem aula hoje? Eu não vi não... Porque que não tenho aula hoje? Não, não vi. Quantos dedos eu tenho? 1... Tu tem 10... 2... 3... O meu dedinho é feio, olha. Teu, quer que que seja... Olha o dedo dele, velho, o dedo dele tudo... O que que tem? Cadê seu dedo, deixa eu ver. Tudo torto, mano. Que que tem? Nada não, Toninho, nada não. Caraca, mas que... O que que nós estamos fazendo agora, mano? Não, não é feio não. Minha mãe... Minha mãe falou que era normal. Não tem aula, agora lascou, mano. Porque vai sobrar pra gente aqui, mano. Olha a gente, velho. Ó, ó. Eu quero ir no parquinho. 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 Entra aí no parquinho. Vem aqui, Henrique. Entra aí. É bem que esse cara não viu nada naquele carro ali. Eu quero ir no parquinho. Não da bem mesmo. Senão ia sobrar pra coisa. Calma, Toninho. Eu quero ir no parquinho. Eu quero ir no parquinho. Caraca, no parquinho. Eu quero ir no parquinho. Calma, Toninho. Calma. Eu não tenho nenhum número dela. Eu quero ir no parquinho. Eu quero ir no parquinho, eu quero ir no parquinho. Mano, vamos lá na casa do Mikael. Eu quero ir no parquinho. Enrique, eu quero ir no parquinho. Eu quero ir no parquinho. Ele vai chutar esse negócio no prédio, velho. Vai dar um tiro com a arma, mano. Porque ele tá policial, né? Mano, você já pensou, mano? O Toninho pega a arma do Mikael escondido. Viado! Ô, ô Henrique, Henrique. Vamos lá em casa do Mikael. É de verdade? Não, é... Ô Toninho, Toninho. Tampa o ouvido aí, tampa o ouvido aí pra falar com o meu primo aqui rapidão. É, até parece que esse negócio é tampar o ouvido. Tampou? Ah, tampa aí. Ele tampou. Se liga, mano. É a mágica. Ó, ó. Vamos lá em casa do Mikael. O Mikael deve tá saindo pro trampo agora. Ele vai atacar a roupa da polícia dele. Daí, vamos fazer ele isolar o Toninho, viado? É, fala que vai prender ele. É, fala que vai prender, que tá bagunçando muito. Vamos lá. Que o Mikael tá na hora do trampo dele agora, tá ligado? Ele vai sair pro trampo agora. Como é isso que a gente vai pegar ele lá no caso dele logo? Vamos aqui, já tô aqui do lado aqui, viado. Pode tapar a vida já! Meu Deus, para de tentar. Pode tapar. Pode me tapar. Pode, pode. Caraca, mano. Cadê o Mikael, velho? Será que o Mikael, velho, tá aqui? Caraca, bicho. Você fala muito, velho. Fala demais, Toninho, mano. Fala... Caralho. O que foi, Toninho? Pode destampar o ouvido? Pode. Pode te destampar o ouvido? Eu não tô ouvindo. Destampa o ouvido, hein, Toninho? Caraca, velho. Olha o tamanho dele dentro do carro, mano. Olha o tamanho... Pronto! Pode... Abri atrás, abri atrás. Tem uma porta aí, Toninho. Olha, ele quebrou o trigo da porta, mano. Ah, não. Quebrou mesmo? Que buzinha é essa? Ah, aqui tá aí. Que isso? E aí, Mikael? Tá arrumando aí, doido. Qual é, mano? Aê, fio, bobo. Caraca, velho. Caraca, quebrou matou. Qual é, Mikael? Qual é? Caraca, que maltona, velho. Tio trocar uma ideia com você aí, Mikael. Qual é? Olha que maltona. Caraca, moleque. Olha que maltona. Tá vendo esse molequinha aí? Matou. Ei! Ai, caiu! Caraca, mano, mano. Ô, miserável. Quem é esse moleque, Toninho? É nosso... É nosso... É nosso primo, velho. É nosso primo. Foi mal. Foi mal. É nosso primo, Mikael. Desculpa, tio. Desculpa, tio. Desculpa, tio. Inqui, vim, 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 vim. É uma péssima ideia de fazer esse moleque pra cá. Mano, esse molequinha é pronta demais. Vamos zoar ele, que nem você me zoou. Eu percebi, né? Vamos zoar ele, que nem você me zoou esses dias. Pega sua arma e finge que vai prender ele só pra ver ele chorar. Não pode que esse não. Ele vai acabar com ele. Pode não ser, entendeu? Só pra ele aprender, mano, que ele é muito bagunceiro. Olha lá, fala que ele deu a sua moto que tu vai prender ele. Pô, você derrubou a minha moto, agora você vai preso, tá? Mano, cabeça, Toninho. Levanta a mão, vihado. Não, 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 Henrique, deixa, deixa. Não, 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 Henrique, deixa, deixa. Que isso? Que isso? Vai ser preso, Toninho, vai ser preso. Vai ser preso, vai ser preso. Vai derrubar a mão dos outros, vai derrubar a mão dos outros. Márcio, descreva, Márcio. Pode guardar, meu amigo, Márcio. Coitado do moleque, moleque. Coitado do moleque, moleque. Ô, Toninho, é zoeira, Toninho. Caraca, mano, é zoeira, Toninho. Tem que obedecer. Caraca, mano. Deixa eu passar pra ele. Olha, mano, na moral. Caraca, mano. Você ficou a ganhar as coisas. Tá com o meu pé, viado. Você vai pro trampo agora, Micael? Tem que ir pro trampo, garoto. Demorou, viado. Valeu, tamo junto, mano. É nóis. Tá com fome? Caraca. Ai, ai, Toninho ficou. Vamos levar ele pra comer, ele tá com fome, mano. Vamos lá, vamos lá no Mc lá, mano. Entra aí, Toninho. Tá doido? Não, não, não. Faz o lanche em casa. Bora, não entra aí, Toninho. Não, não, não. Vamos no Mc lá, viado. Toninho, quer ir na frente, Toninho? Deixa eu tirar ele de trás mesmo, vai. Ele tá... Ele tá desmatado o negócio. Coitado que você fez com ele, velho. Ficou bolado, viado. Caraca, mano. Vamos lá no Mc então, viado. Eu tô até vendo quando a Tia Vânia chega, ele vai falar um monte o que a gente fez com ele. Vai mesmo, viado. Vai. Vamos lá no Mc lá. Bora lá. Tô com fome. Tchau.